Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vindas de volta aqui no canal. Você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindas também. E olha só o lançamento dessa coleção. Meninas, essa semana vai ser toda dessa coleção. Coleção Jasmine. Vestido Jasmine é todo em listras. Forrado esse tecido é o tecido Duna. Olha só que lindeza. Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí. Também, tamanhos disponíveis do M. A UGG já está liberado. O link vai tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Entre em contato e saiba mais aí sobre a coleção Jasmine e sobre o vestido Jasmine também. Olha só que lindeza. Todos os modelos da coleção Jasmine são forrados, hein, meninas? Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. A modelo aí tá vestindo o tamanho M. Disponível no tamanho do M ao GG, meninas. Olha só que lindeza. Olha só que lindeza. Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal. Se inscrever e compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que a sua amiga vai amar esse modelo da coleção Jasmine. Olha só que lindeza esse listrado. Vocês sabem que a listra tá em alta, tá com tudo. E as listras são aí modelos de estampa atemporal. Ou seja, nunca sai de moda, meninas. Pode adquirir o modelo que ela nunca vai sair de moda, que é as listras. Você pode usar aí com escarpão.